Eu também não, mas pronto, vamos tentar com alguma coisa. É parte do Porto, não é? É parte do Porto. Bem-vindos aqui à cidade do Porto. A relação que nós temos com a ERA é mais ou menos isso. Não? Não é, ou seja... É sempre... Sim. Há de ser qualquer coisa do género é sempre um prazer trabalhar com a ERA. Acrescido. Aqui na cidade do Porto. Acrescido. De quê? Foi um Artur que me disse. O que é que tu disseste, Artur? Artur, não faças isso, pá. É bom receber-vos na minha cidade. O quê? Como é que não escreveste no teu caderno? Esqueci. Escrevi, arrisquei e escrevi. É isso. É sempre um prazer trabalhar com as lojas da ERA. Trabalhar com a rede ERA. E um prazer maior ainda receber-vos na minha cidade. E um prazer maior ainda. Maior ainda. Eu tenho que ser? O quê? É pá. Vai, vai, vai. Mais gelo. Bora. É isso. É sempre um prazer trabalhar com as lojas da ERA. Acrescido ainda de receber toda a rede na minha cidade. Mais calma. Mais calma. Mais calma. Mais calma. Vou beber água. Não posso ir. Vou beber água. Artur, para. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar se calhar por. Bem-vindo. Bem-vindo à minha cidade. Olá. Bem-vindo. Olá. Olha, vês Artur, tu é que sabes pá. Ainda por cima põe-me a dizer bem-vindo. Olá, bem-vindo à minha cidade. Bem-vindo. É bom mesmo que tenhas o teu sotaque, mas não é de graça nenhuma se acontecesse isso. Eu devia ter bebido um bocado de vinho agora, antes de vir para cá. Vá, toma lá água.